Acho que a gente vai ter que se conformar, né? Pois é, eu me conformo. Eu prefiro me separar. Nem morto. Nem morto. Eu digo isso por você, né? Eu não quero te separar, não. Você desquitada. Já pensou o Chiquinho crescendo, ouvindo? O filho daquela desquitada. Ficar casado pra quê? Ele devia ser freira. Eu falo assim. Eu não tenho culpa de ser assim. De nunca ter... Gozado, né? Não falo? Sim. Olha, vai cuidar lá da tua imobiliária. Vai se divertir lá, ganhando bastante dinheiro, bastante dinheiro. Compra logo a cidade toda. Eu digo aqui em casa, tomando conta do Chiquinho. Agora, olha lá o que você vai fazer. Aqui, você não vai ao cabeleireiro, mas eu vou. Lá a gente sabe de tudo. Te trair jamais. Mais. E aí 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 Obrigado.